Eu tava louco, era pra ganhar, não sei o que deu, no último ano que pegaram a bandeira e ganharam. Daí a gente ganhou dois Xungai deles, hein. Três a um. Nossa, o cara... Olha o cara, o medo com o cara tá de sair daqui do bagulho, velho. Dá uma olhada. Nossa, que trollagem, velho. Que trollagem.